Música e diversão. A AR70 põe à sua disposição esse companheiro inseparável no seu caminho do trabalho ou na hora do passeio. O MP3 Player Automotivo MP210. O acabamento em black piano, combinado com os botões cromados e iluminados na cor branca, dão ao seu carro um toque todo especial. O som fica por conta dos 220 watts de potência e das saídas pré-amplificadas para estéreo e subwoofer. Enjoou dos seus CDs? Não tem problema. O MP210 tem slot para cartão de memória, tem entrada USB para pendrives de até 8 GB e entrada auxiliar compatível com o iPod e outros reprodutores de áudio portáteis. MP3 Player Automotivo MP210 da AR70. Curtir Regalda. F青da Aalora. TECPA. 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 Obrigado.